Olá pessoal, graças a Deus não chegou a dar cheio em Palmari mesmo, só chegou a ter o retornozinho pequenininho aqui do rio Beleza? A parte de baixo ali embaixo, porque isso aqui, ele bate com o nível do rio, aí a água volta, faz retorno pelas bueiras Beleza? Mais um vídeo atualizado, para botar fofoquinha, e a água da Lanzai postando para vocês Os 3 de julho de 2022, às 9 horas, olha, mal foi afetar, graças a Deus